Vazcaíno do Serra O que a gente pode dizer assim Impraticável para os dois Só que o Grêmio praticou futebol Vamos falar sobre esse jogo Antes só quero falar aqui da minha parceira A Uxbet é patrocinadora Do canal Vazcaíno do Serrado O link fica no primeiro comentário fixado Clicou vai abrir a janelinha O código promocional é do Serrado Primeiro depósito é o PIX No valor de até 1.200 reais Eles dobram em bônus para você usar no site Na plataforma A Uxbet é parceira do canal Vazcaíno do Serrado 2024 Hoje até consegui pegar uns greens Ontem dois bilhetes que eu deixei aqui Não tem justificativa Lógico que vai ter gente que fala Só as dicas aí foi furadas Palmeiras perder por vitória em casa Eu não sabia que o Palmeiras ia meter O time em reserva E o segundo O Angus Marco que eu botei Do Botafogo com o Cruzeiro Surreal a partida do Cássio ontem Quem assistiu o jogo O Cássio fez milagre Jogando no Engenhão Contra o Botafogo Cada defesa linda Para mim Uma das partidas mais foda do Cássio Ou de algum goleiro que eu tenha visto aí nos últimos anos Bom Vamos falar do Vasco O Vasco perdeu agora pouco para o Grêmio Para o 1x0 Ah mas o Gramado estava impraticável Uma lama Um curral Realmente muita chuva Lá em Chapecó Isso acabou atrapalhando Eu assisti o jogo Chapecoense esporte O Gramado estava de boa Dava para jogar futebol Só que muita chuva Acabou fazendo ali Principalmente a parte da área Virar um pasto Agora É motivo É justificativa Para o futebol apresentado pelo Vasco Olha eu vou te falar Esse negócio do Vasco Ficar uma semana sem jogar futebol Eu não sei que desgrama é essa Que toda vez que a gente tem uma semana Para treinar esse time Ele volta pior Toda vez que o Vasco tem uma semana Para se preparar Ele volta praticando futebol Medonho Bisonho Então quando tiver uma porra de uma semana Sem futebol Que a diretoria do Vasco Marque o amistoso Para o time não parar Porque se parar Desaprende Que ou futebol pavoroso E olha O Grêmio Para você ter uma ideia Quatro jogos em uma semana Quatro jogos Falei aqui Foi para São Paulo Encarou São Paulo Foi para Caxias Ganhou do Vitória Foi para São Paulo Empatou No jogo Mandrake Contra o Corinthians Viajou para Chapecó E jogar Filhote Jogar O grande diferencial O Vasco No mínimo Era para comer a bola Na questão física E a gente não viu isso O Grêmio Deitou Desde o início do jogo E com o Soteudo Mais uma vez Soteudo Enfermizando O lado direito Deitando Nas costas Do Lucas Piton O Piton Que já foi o cara No jogo contra o Atlético Mineiro Que deixou espaço ali Para o Gustavo Scarpa Trabalhar Acabou sofrendo ali Uma pressão Do Soteudo E depois O Soteudo Acaba fazendo um gol No segundo tempo Logo do lado Esquerdo Três jogadores Em cima do Piton Três jogadores Para marcar o Piton E o cara Conseguiu finalizar E fazer o gol Da vitória Do Grêmio Que Mano é Piton Soteudo Não considera não Porque hoje Eu estou cansadão Hoje para mim Foi F Tive que passar o dia Lá no estádio Cumprindo o evento Corri para casa E dormi muito pouco Então Se você ver Trocar nomes É por causa disso Abração E fazer o gol Da vitória Do Grêmio Que complica demais A situação do Vasco Campeonato Brasileiro Isso porque Fluminense Venceu de novo Três vitórias Seguidas O Quem mais Jogou O Vitória Ganhou o Palmeiras Do Palmeiras Olha o Vitória Está na zona de rebaixamento Com 18 pontos 5 pontos A menos que o Vasco O Vasco tinha aberto 18 pontos Da zona de rebaixamento 8 pontos Do primeiro time Da zona de rebaixamento Agora caiu para 5 Que é o Vitória Tem 18 O Vasco Tem 23 Então O Fluminense Venceu o Bragantino Hoje O Vitória Ontem venceu O Palmeiras O Cuiabá Perdeu para o Atlético Paranaense O Atlético Goianiense Perdeu para o Urubu Com esses resultados O Vasco Se manteve na 11ª rodada Está aqui a tabela Vasco 11º Com 23 pontos O Criciú Agora uma galera colada Criciú Juventude 21 Internacional 20 Tem uma porrada De jogo a menos O Juventude Também E o Criciú O Corinthians Tem 19 Estava perdendo Hoje para o Atlético Mineiro O Grêmio Venceu o Vasco Foi para 18 Saiu da zona Tem 2 jogos a menos Se eu não me engano O Vitória Primeiro time na zona Vende vitória Em cima do Palmeiras Tem 18 Cuiabá Que perdeu para o Atlético Paranaense Tem 17 É 18 Fluminense Vem com 3 vitórias Nelvice Lanterna 17 pontos Atrás O Atlético Goianiense É o Lanterna Com 12 pontos Está aí Um campeonato brasileiro E emboladíssimo Com o Vasco Tropeçando Falei Esse negócio Do Vasco Que ia pegar uma sequência De vitória Ganhar 6 7 seguidas É para iludir Pé no chão Falei Tem muita coisa Para acontecer Esse time ainda é muito limitado Colocou o Coutinho No primeiro tempo Coutinho e o Emerson Não rendeu Não sei O campo pesado também É como eu falei Pesado para os dois No segundo tempo Entrou Já não jogou O Piton Não fez uma boa partida O Leandrinho O David Meu Deus do céu O que é o David Que não consegue acertar A porra de um passe Um passe Ele não consegue acertar Então o Piton O David E o Emerson Para mim Os horrorosos No primeiro tempo No segundo tempo Entrou o Rojas Ele tira O Emerson E empurra O PH Não resolveu muita coisa Entrou o Rojas Leandrinho Pae E o GB Também Nenhum desses jogadores Jogaram futebol O Leandrinho Afobado Errando o passe O Pae Também Fora de ritmo Fora de forma O GB Tocou uma Duas vezes na bola O Rojas Misericórdia Então A gente Perde Para o Grêmio Por merecimento Aqueles ingressos Impraticáveis Depois sábado Pega o Bragantino Pelo Campeonato Brasileiro Na terça Tem o jogo Contra o Atlético Goianiense De novo Pela Copa do Brasil E para finalizar Quatro jogos Seguidos no sábado Encara O Fluminense Está acordado Que esse jogo Deve acontecer No Engenhão Vasco Fluminense Para acontecer No estádio Do Botafogo Houve um acordo Para que O jogo Fosse No Rio de Janeiro Havia a possibilidade De ir para o Espírito Santo Tentar Brasília Eu falei Que devia levar Para Manaus Mas está aí O Vasco Pega o Atlético Goianiense Bragantino Atlético Goianiense E Fluminense Para tentar se reabilitar Agora meu amigo É virar a chavinha Buscar um resultado positivo Na Copa do Brasil Porque o Atlético Goianiense Embora tenha perdido Hoje para o Flamengo E empatado com o Bahia Voltou a jogar bem Não está aquele time Fácil de ser batido Como estava Quando o Vasco foi lá Vai ser um adversário Carro de pescoço Tem que acertar Essa defesa Para a gente não tomar gol Porque a Copa do Brasil São dois jogos Não tomar gols Em Goiânia Vai ser importantíssimo Para a gente tentar Reverter esse resultado Hoje não teve A Edson Hoje o David Muito abaixo Como nos outros Três, quatro jogos O Verrete Um jogador muito marcado Na área Toda hora Esse cara segura Empurra Faz dobra de marcação O Verrete não consegue mais Ser aquele jogador efetivo E as coisas Eu falei O Vasco ia passar Por oscilação E está aí A primeira oscilação Do Rafael Paiva Com duas derrotas seguidas Para o Atlético Mineiro E agora Para o Grêmio Aniversário direto Nessa briga nossa Na parte de baixo Da tabela Para os emocionados Que estavam sonhando Já com o título E libertadores Tem muita coisa Para mudar nesse time Senão a gente Se não a gente vai continuar Brigando ali Nessa parte de baixo Até o final do campeonato Eu tive um evento Hoje lá do Ronaldinho 11 mais Estão lá no Instagram E amanhã eu trago um trecho De uma entrevista Que eu fiz ali No campo Com o Zagueiro Lúcio Campeão Com a seleção brasileira Que é Vascaíno E falou do Felipe Coutinho Amanhã eu vejo Se eu trago esse vídeo Para vocês O clima não está muito legal Mas é isso Mais uma derrota Curte Se inscreve no canal Desejar Um fim de semana abençoado Fico com Deus E saudações Vascaíno Fico com Deus